Estamos na videoaula 163, exercício 145, base com flanges cônicas, Solid Edge 2023. Aqui está a nossa perspectiva da base com flanges cônicas e suas medidas em 2D. Aqui está a nossa perspectiva. Vamos aqui em File, New Part, Novo Modelo. Continue with Order, desabilite os eixos, habilite os planos. New Sketch, neste plano, XY. Um retângulo por um ponto central. Rectângulo by center. Smart Dimension, 160 por 160. Finish. Extrude, selecione aqui, Aceitar. Novamente, Extrude. Selecione o perfil. Aceitar. Agora sim, ele aceitou aqui. Para baixo, 30 milímetros. E dê um Enter. Finish. Round. Selecione as arestas. Digite 20, Aceitar, Prevê ou Finish. Vamos agora em Rule, Options. Furo com rebaixo, no armadinho. Aqui ele já fala qual é o tipo de parafuso. Parafuso soquete, M12. Aqui ele já dá as medidas. De 912. 20 por 12.8 por 14,5. Aqui eu vou colocar normal. 20 por 12.8 por 13,5. E vamos dar OK. Selecione esta face. É só encostar aqui e pegar o centro. Muito prático. Encoste na aresta e pegue o centro. O centro do raio. Finish. Selecione com o botão esquerdo na tela. Finish. Muito bacana. Aqui já está a placa e os rebaixos. New Sketch. Selecione este plano. Vamos fazer mais ou menos assim. Vamos fazer mais ou menos assim. E vamos fechar. 110. Aqui, 40. Aqui, 40. Medida angular. 10 graus. Finish. Revolve. Selecione o perfil. Aceitar. Selecione o eixo. Finish. Round. De 5. OK. Preview. Finish. Agora eu quero 10 milímetros. Selecione esta aresta. Desative o esboço. Novamente, New Sketch neste plano. Vamos fazer um perfil. Cuidado para não pegar aqui alguma linha atrás. Vamos fazer um perfil. Vamos fazer um perfil. Vamos colocar 130cm de altura. Alinhamento. Neste ponto, com este. Angular. 10 graus, medida de diâmetro, 130, novamente selecione aqui, vamos voltar, vamos dar essa medida primeiro, de 15, fica melhor, agora sim, de 100, aqui está o nosso outro perfil, finish, revolve, selecione o perfil, aceitar, selecione o eixo, ele já cortou automaticamente, se não tem que selecionar aqui, cut, finish, finish, round, selecione aqui, 5 milímetros, ok, novamente, new sketch, neste plano, desculpe, vou voltar, não vou fazer para o plano, deixa eu finalizar, agora sim, ele deleta, ok, vamos aqui em more plans, plano paralelo, este plano, digite 70, selecione na tela, agora sim, neste plano, new sketch, um círculo, 100 milímetros, ok, por 60, alinhamento horizontal vertical, deste centro, com este ponto, pode ser aqui, finish, finish, extrusão, selecione aqui o perfil, aceitar, novamente, agora vamos nessa opção, true next, true next, é só selecionar para o lado que ele vai encostar, finish, round, de 5, ok, preview, finish, novamente, new sketch, vamos aqui ficar mais fácil, eu quero neste plano, eu quero neste plano, vamos fazer este perfil, 100 milímetros, 100 milímetros, daqui até o centro, primeiro, também 100, também 100, 30, extend, vamos estender aqui, diâmetro, 100 milímetros, 100 milímetros, deixa eu voltar aqui, dar o ângulo primeiro, angular, daqui para cá, 82 graus, 100 milímetros, ok, finish, revolve, selecione aqui, aceitar, e selecione o eixo, perfeito, ele já revolucionou automaticamente, vamos em round, 5 aqui, 5 aqui, aceitar, preview, finish, novamente, new sketch, neste plano, xe, vamos projetar esta linha, vamos fazer esta linha, vamos fazer esta linha, 100, vamos cortar aqui em trim, essa medida aqui, é 10, vamos cortar aqui também, diâmetro, 60, selecione novamente, diâmetro, 50, angular, 4 graus, 80, finish, remove, remove, selecione aqui, aceitar, eixo, finish, vamos selecionar cut, vamos novamente, vamos novamente, revolve, selecione o perfil, selecione cut, se ele não quer ir automático, aceitar, agora, agora sim, finish, vamos em, rule, furação, options, thread, eixo, isométrico, ok, m8, furo cego, furo de broca, com o bico da broca, essa medida, 22, a furação, e o comprimento da rosca, 16, ok, selecione esse plano, vamos colocar aqui em cima, daqui até aqui, 137.5, alinhamento deste centro com este, finish, selecione com o botão esquerdo na tela, finish, pattern, selecione a feature, aceitar, selecione este plano, vamos pegar um centro aqui, daqui até aqui, selecione para qualquer lado com o botão esquerdo, já está 6 em 360, é só aceitar, finish, vamos agora em mirror, espelhamento, agora vamos selecionar as operações, a partir desta protuja, selecione todas essas operações, aceitar, agora vamos selecionar esse plano, YZ, perfeito, finish, agora desative os planos, vamos em view, color manager, agora aplique uma cor para o seu modelo, vermelho, aplicar, e aqui é bem bacana, parte painter, face, eu coloquei cromo, aqui como se fosse a parte usina, e aqui é bem bacana, agora é só fazer as faces, a cadaves, então, o seu modelo, e aqui, não, o seu modelo, então, eu coloquei um plano, aí, ou, e aí, essa, eu coloquei, ok, o seu modelo, Aqui não era para pegar, né? Sem querer eu deleitei. Aqui ficou faltando, vamos acrescentar. E assim finalizamos a nossa videoaula, a base com franges cônicas. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Por favor, deixe seu like para quem gostou desta videoaula. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software Solid Edge 2023. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.